Esse é o CD volume 1 Salveiro Salveiro Branca de Neve De Santana do Araguaia, Pará Mistreated, misplaced, misunderstood, misknowing is so good, it didn't slow me down Mistaken, always second guessing, underestimated, look I'm still around Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel like you're less than, less than perfect Pretty, pretty please, if you ever, ever feel like you're nothing, you are perfect To me Be, 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 be You're so mean, when you talk, about yourself, you're wrong Change the voices in your head, make them like you instead So complicated, look how we are making, filled with so much hatred, such a tired game It's enough, I've done all I can think of, chased down all my demons, I've seen you do the same Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than, less than perfect Pretty, pretty, please, if you ever, ever feel like you're nothing, you are perfect Esse é o CD volume 1 Salveiro Branca de Neve De Santana do Araguaia, Pará And we're gonna keep the music on, tonight, tonight And we're gonna keep the feelings on, tonight I just wanna hold you, maybe they don't hold you You take my breath away, up on the sky I just wanna kiss you, every time I need you Salveiro Branca de Neve Ouça no volume máximo And we're gonna keep the music on, tonight, tonight And we're gonna keep the feelings on, tonight I just wanna hold you, maybe they don't hold you You take my breath away, up on the sky I just wanna kiss you, every time I need you Take my hand so low, into my eyes I just wanna hold you, maybe they don't hold you I just wanna hold you I just wanna hold you, maybe they don't hold you De Santana do Araguaia, Pará Piña Colada Piña Colada Piña Colada Piña Colada Piña Colada You make the girls go And when the sun goes down You make my world spin round Piña Colada You make the girls go And when the sun's back high Baby, I wave bye-bye Pina colada Pina colada Pina colada, boy You make the girls go And when the sun goes down You make my world spin round Pina colada, boy You make the girls go But when the sun's back high Baby, I wave bye-bye Pina colada 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 Essa é mais uma com a qualidade do DJ Quintal. Esse é top DJ. Esse é mais uma com a qualidade do DJ. Esse é mais uma com a qualidade do DJ. Esse é mais uma com a qualidade do DJ. Esse é mais uma com a qualidade do DJ. Esse é mais uma com a qualidade do DJ. Esse é mais uma com a qualidade do DJ. Esse é mais um... E... 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 DJ... E... 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 Se ar fi usor Ereu-te vai atar-te Tine-me se arruc Estran-se na pieza teu Când ti se face dor Evolent-un livre destinat Doar de la timpul lor Ia-ma-ma Și am să-ți fiu aproape Când ti se face dor Te vor întâlnit Predestinat Saveru Brânca Ginevi La timpul lor La timpul lor Când ochi se deschide Nu te găsesc Doar visele mai duc spre tine Când ochi se deschide Dar tu nu ești Valor Ideal de simt prin mine Tu mi-ai destros Te rog arată-mi Cum mi-e să iube Te rog Să nu renunțe la mine Te rog să ar fi ușor Ereu-te vai apărții Tu nu e De-a loc Ținem săruturi Străși la pieptul tău Când ti se face dor Te vor întâlnit Predestinat Doar de la timpul lor Chiară-mă Și am să-ți fiu aproape Când ti se face dor Te vor întâlnit Predestinat Doar de la timpul lor 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 Obrigado por assistir Saveiro Branca de Neve Ouça no volume máximo De Santana do Araguaia Para... Do you wanna fly with me? 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 E aí 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 Saveiro Branca de Neve 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 Para! Saveiro Branca de Neve Saveiro Branca de Neve Saveiro Branca de Neve Branca de Neve Saveiro Branca de Neve It's like paradise It's like paradise It's only you and I I know the reason why It's like paradise It won't fade away No, it won't fade away I lay my love on you I can't believe it's true It's like paradise De Santana do Araguaia, Pará Leaves are falling And I know where I belong I can feel your heart beating next to mine I want to keep it real Ways that I could turn and back the time To show you what I feel It's like paradise It's like paradise It's only you and I I know the reason why It's like paradise It won't fade away No, it won't fade away I lay my love on you Mixagens em alta definição DJ Otávio Productions I know where the language It won't fade away There's so many Who Ways are When I'm on you You've Dalton On you Toh That's On you Of Tchau, tchau. 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 Esse é top, DJ. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Now I can't breathe again 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 Salveiro Branca de Neve Ouça no volume máximo We used to hide under the covers Serenade each other We get a smell of things Something buried deep inside us The major and the minor We're like the alokines You play for me You play for me I swear it's even in my sleep But here's a memory Of everything we used to be You play for me You play for me We couldn't stop the world from turning It was like a whirlwind It's guided us like leaves But I'm stuck inside a feeling A song that never leaves me We're like a symphony You play for me You play for me You play for me You play for me I swear it's even in my sleep Out here I'm remembering Of everything we used to be You play for me Mixagens em alta definição DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Esse é top DJ You play for me I swear it's even in my sleep I hear it's like a memory Of everything we used to be Salveiro Branca de Neve Ouça no volume Massimo Mixagens em alta definição DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Esse é top DJ Você deve estar pensando em um outro alguém Mas você bem sabe Que o nosso lance não acabou Eu estou aqui esperando você voltar Volta pra mim Ao meu lado é o seu lugar Estou aqui Liga, me liga, me liga, chama, me chama Diz que me ama Diz que me ama Estou aqui Sabeiro Branca de Neve Onde o nosso amor Onde o nosso amor Lembranças foi o que restou Hey, yeah Da nossa história Fotos e recordações Hey, yeah Eu estou aqui Esperando você voltar Hey, yeah Volta pra mim Ao meu lado é o seu lugar Estou aqui Liga, me liga, chama, me chama Diz que me ama Estou aqui Liga, me liga Chama, me chama Diz que me ama Estou aqui Liga, me liga, chama, me chama Diz que me ama Estou aqui, liga, me liga Me chama, me chama, triste me ama Estou aqui Esse é o CD volume 1 Salveiro Branca De neve Ouça no volume máximo Don't worry about a hot sweat, hot sweat Don't worry about a hot sweat, hot sweat All my bad is this time with you Hot sweat, hot sweat All my bad is this time with you You have a hard time to believe that you are my mind Yeah, you are my mind I know that there are people in your past who didn't treat you right Doesn't matter where you go, there's a Tinder or TikTok Photoshopped illusions of people in catalogs Tired of these food paradigms They cover up the truth with lies Don't worry about a hot sweat, hot sweat Saveiro Branca de Neve Saveiro Branca de Neve Saveiro Branca de Neve DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Esse é Top DJ Tired of this food paradigms They cover up the truth with lies Don't worry about a hot sweat, hot sweat I'm disobeying all the games they're playing Don't worry about a hot sweat, hot sweat, hot sweat Saveiro Branca de Neve Don't worry about a hot sweat, hot sweat I'm disobeying all the games they're playing Don't worry about a hot sweat, hot sweat All my letters is start with you They start with you They start with you This is the CD volume 1 Salveiro Branca de Neve De Santana do Araguaia, Pará Tell me why I can't wait until the sun comes to see That alone I can't breathe, but we don't know Someone remembers my heart Feel the same like that's my day I don't know where you are DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Esse é top, DJ! DJ Otávio Productions DJ Otávio Productions DJ Otávio Productions DJ Otávio Inspirador DJ Otávio Productions DJ Otávio Productions DJ Otávio Productions Se inscreva no canal 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 E aí DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão E aí E aí E aí Esse é o CD volume 1 Salveiro Branca de Neve De Santana do Araguaia Pará E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Para... E... 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 Saveiro Branca de Neve DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Esse é top, DJ! Esse é o CD Volume 1 Saveiro Branca de Neve De Santana do Araguaia, Pará I don't know why, but every time I look into your eyes I see a thousand falling shooting stars, and yes, I love you I can't believe that every night you're part of it Promise it's crazy, to the morning, and pick your up When you're frozen, when you're in your trust, when you've had enough How to sweep you off your feet, it takes you in for love Tell me how you do it, I can barely breathe with a smile you get You got the best in me, and all I really want is to give you all for me Tell me how you do it, how you bring me back You bring me back tonight, then make my heartbeat stop DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Esse é top, DJ! This is top, DJ! And pick your up When you're cold and when the rain is wet When you've had enough Time to sweep you off your feet, it takes you with my love My only one This is the way I My only one This is the way I My only one This is the way I Não, não, não Não, não, não Salveiro Branca de Neve De Santana do Araguaia, Pará Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrela Oh, essa aqui é o lançamento Hit de verão O Deluxe lançou essa Só pra ver bumbum no chão Vai lá no chão Vai lá no chão DJ Otávio Productions De Sítio Novo Maranhão Esse é top DJ Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho Plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrela O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Oh, essa aqui é lançamento Hit de verão Essa aqui é lançamento Hit de verão O Deluxe lançou essa Só pra ver bumbum no chão O Deluxe lançou essa Só pra ver bumbum no chão Vai lá no chão Vai lá no chão